Olha, a senhora Panqueca está bem ali. Vou lá pedir pra ela falar pro Godefold de não matar a gente quando acordar. Opa, opa, Morty. O truque pra plantar é fazer as pessoas pensarem que a ideia partiu delas. Olha só, se vamos plantar a ideia nela, temos que nos misturar. Falo com você depois do almoço. Cara, desculpa, não, não quero não, obrigado. Ah, vai aqui. Não, valeu. Não, tô tranquilo. Caramba. Summer! Olá, estranho. O que você acha desses dois? Não, não, que nojo, que nojo. Opa, opa, mas qual o problema com você, Morty? Calma aí, você tá acabando com a vibe aqui. É a Summer. Ah, credo. Parece que o Godefold tem predileções tão vergonhosas que ele enterra nos sonhos das pessoas nos sonhos dele, incluindo uma atração perversa pela sua irmã menor de idade. E você vai culpá-lo? Vem cá, velhote. Garotinho, vamos fazer um sanduíche entre gerações. Ah, meu car... Ai, meu Deus. Não investe, pelo amor, de qualquer coisa que exista, Summer.